O senhor Jorjão, que faça chamados os senhores vereadores. Amarildo Araújo, André Lopes, César Lucas, Celso Andréon, Edgardo Esporte, Edson Nogueira, Ilma Crisóstomo, Itamar Freire, Broinha, Joel da Costa, Jorjão, presente, Lelo Couto, Léo do IAPI, Motinha, Renato Machado, Romil do Humildade e Trabalho, Sérgio Camilo, Wander Show, Professor Elinho. Havendo número legal, em nome de Deus, do papel da sessão, solicito ao meu secretário que faça leitura do versículo bíblico. Leitura bíblica. Aqui é Taivos, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Salmo 46, 10. Amém. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata. Ata da 81ª Sessão Ordinária do Exercício Legislativo de 2017, 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Carecica, em 29 de novembro de 2017. Às 15 horas e 10 minutos do dia 29 de novembro de 2017, no plenário Vicente Santório Fantini, situado na BR-262, quilômetros e meio, em Campo Grande, Carecica, Espírito Santo, sob a presidência do vereador César Lucas, primeiro secretário e vereador André Lopes, terceiro secretário e vereador Amarildo Araújo, procedeu à chamada para verificação de coro e abertura dos trabalhos com a presença dos vereadores. A Maí de Mota, Amarildo Araújo, André Monteiro Lopes, Anjo César Lucas, Celso Andreon, Edgar Pedro Teixeira, Edson Nogueira de Souza, Ilma Crisóstomo Siqueira, Itamar Alves Freire, João Batista de Oliveira, Joel da Costa, Jorge Rocha Cardoso, Carlos Aurélio Vieira do Couto, Léo Alexandre Coitinho de Almeida, Renato Machado, Romildo Alves de Oliveira, Sérgio Camilo Gomes, Vande Caldeira Portilho e o Hélito Nascimento de Lima. Há bem do coro, o senhor presidente declarou aberta a sessão em nome de Deus. Ele solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura bíblica, Provérbio 38. Após submeter-se à apreciação da ata da sessão ordinária de 27 de novembro do corrente ano, a qual foi aprovada neste momento, assumiu a presidência o vereador Celso Andreon. Em seguida, foi solicitada a leitura do expediente do dia e constou de processo. 5.582, 2017, mensagem 074, 2017, do Executivo, veto total ao projeto de lei 089, 2017, dispõe sobre a imposição das agências bancárias e instituição financeira, manterem pelo menos uma caixa eletrônica adaptada com opções em braile para as pessoas com deficiência visual ou baixa visão. De autoria do vereador, professor Alin. Processo, 5.552, 2017, projeto de lei CMC 161, 2017, do vereador Broinha. Dispõe sobre a prioridade de instalação de placas em estádios e locais que promovam eventos esportivos. Processo, 5.539, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Emendas ao orçamento LOA 2018, do vereador professor Alinho. Implantação da guarda municipal no município de Carecica, 500 mil reais. Implantação e apriação de câmara de vídeo e monitoramento nas regiões de maior índice de violência, 500 mil reais. Reforma da unidade de saúde do bairro Santa Luzia, 50 mil. Reforma da unidade de saúde de Carecica, sede, 100 mil. Implantação do centro de referência de atendimento às mulheres, Campo Grande, 500 mil. Implantação do centro de atenção psicossocial, infantojuvenil, CAPSE, 400 mil reais. Reforma da quadra de esportes Celso Santos, no bairro São João Batista, 150 mil. Processo, 5.546, 2017. Emenda, 017, 2017, do projeto de lei, número 16, 2017, plano plurianual, PPA 2018-2021, do vereador professor Alinho. Migrar 70 mil do programa 0015, referente ao ano 2018, e criar no programa 34, atividade 2.168, cujo montante migrado, dividir, serenoso, existe assim. 2018, 20 mil. 2019, 20 mil. 2020, 10 mil. 2021, 20 mil. Os processos foram encaminhados a comissões de legislação e justiça, redação final, direitos humanos, finanças e orçamentos. Processo, 5.598, 2017. Moção, 634, 2017, do vereador Amarildo Araújo. Homenagem ao dia do engenheiro Amichel Bruno Taffner. Processo, 5.567, 2017. Moção, 625, 2017, do vereador André Lopes. Homenagem ao dia do samba. Emanuel... Emanuel Cures Dias, Rainer de Cunha, Diogo de Freitas, Gabriel Barreto de Souza. Processo, 5.595, 2017. Moção, 633, do vereador André Lopes. Homenagem ao dia do engenheiro Stanilau Martins Rodrigues e Leonanda de Oliveira Rubim. Processo, 5.599, 2017. Moção, 535, 2017. Emanuel César, do vereador César Lucas. Homenagem ao dia do engenheiro Agnaldo Teles do Santos Júnior. Aline Cremasco, Antônio Carlos Sesquim Diniz. Cristiane Cruz e Souza Esperandio. Daiane Pereira de Sá. Edmo Pires Martins. Evandro Pereira Neves. Gabriel Pauli Gidazio. Nicodemos Pereira. Gilson Calegari, filho Guilherme Fachate. Bom Giovanni, Heraldo Graça Martins. Jerônimo Alis. Leomã de Oliveira Rubins. Odaí Brunelli, Pedro Henrique. Processo, 5.549, 2017. Moção, 622, 2017. Vereador Itamar Freire. Homenagem ao dia internacional dos direitos humanos. A entidade da Associação O Bom Samaritano do Brasil. Na pessoa de sua presidenta, a senhora Silma Rocha de Souza. Silva Processo, 5.584, 2017. Moção, 630, 2017. Do vereador Brunha. Homenagem ao dia do engenheiro. A Ricardo Antônio Bassetti. De Abreu e Maria Eugênia Oliveira de Varejão. Processo, 5.563, 2017. Moção, 623. Vereador Léo de Ape. Homenagem ao dia do engenheiro. A Agnaldo Teles dos Santos, Júnior. Processo, 5.550, 65, 70, 77, 78, 91. Moções. Do vereador Elinho. Professor Elinho. Homenagem ao dia do engenheiro. A Daiane Pereira de Savito, do Rosário. Sarmento, Processos. 5.571, 72. Indicações, 1482, 83, 17. Do vereador Jorjão, 44, 82, 83, 84. 2017. Indicações, 1.472, 73. Do vereador Romildo Alves. Processos foram lidos. Encaminhados para a ordem do dia. Outros processos, 5.583, 2017. Caminho para conhecimento e providências cabíveis. A liberação de recursos financeiros em 23 de novembro de 2017, valor de R$ 232.850,00. Destinado a este município, referente à parcela do contrato R$ 349.120,00, Programa para o Transporte do Ministério da Cidade, Ciente Processo. 5.571, 2017. A Paróquia Santa Maria Gorete, situada em Jardim América, convido a V. Exª para participar da Missa de Lançamento da Pastoral da Ecologia, que será realizada no dia 17 de dezembro de 2017, às 17 horas, na Matriz. Ciente e encerrada a leitura do expediente, o senhor presidente anunciou a hora dos oradores e concedeu a palavra aos vereadores, evidentemente inscritos. Fizeram uso da palavra ao vereador professor Alinha. Agradecer aos funcionários da casa, recepção e organização do evento, a qualidade do debate é a presença do Estado e vários conselhos, autoridade na audiência pública e de segurança pública, destacou a limpeza nos bairros de Morrinho e Alice Coitinho e a reunião do Ministério Público, falou da divulgação do jornalzinho, deu uma cartilha de seu mandato, convidou a todos para a reunião da revisão do PDM em Carecica, sede, amanhã. A vereadora Ilma Crisoto falou de sua presença na aposta da diretoria da Associação de Moradores do Bairro Cruzeiro do Sul, parabenizou o evento na Escola MF Álvaro Armelone, no Bairro Oriente, com a apresentação do projeto Um por Todo e Todos por Um, da CGU, do Ministério da Transparência, da Controladoria Geral da União, com parceria com a Secretaria de Educação do município de Carecica. O vereador Sérgio Camilo criticou a administração, destacando retirado dos vigilantes da escola municipais, onde estão sofrendo arrombamentos. Falou de seus pedidos de informações referentes a isso, ressaltou os problemas com o estacionamento rotativo em Carecica, destacando a Lei nº 5.814.2017, publicada no Diário Oficial da Câmara Municipal. O vereador Léo do IAPI divulgou a chamada 2018 do Colégio Itagiba Escobar, onde o governo do Estado implantou o projeto Escola Viva, com muitas vagas para todo o Estado. O vereador Celso Andreon destacou a audiência pública sobre a violência e a mulher e os problemas com o rotativo, onde será realizada uma audiência pública em janeiro para debater o estacionamento. Em seguida, passou para a ordem do dia, às 16h22, solicitando ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores. Para efeito do quórum, procedida, a chamada foi a mesma respondida por 18 senhores vereadores. Havendo coro, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do processo constante da pauta da ordem do dia. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre os números 5.598.2017, de autoria do vereador Amarildo Araújo. Processo protocolizado sobre os números 5.567.13.91.02.33.2017, de autoria do vereador André Lopes. Processo protocolizado sobre os números 55.91 e 55.92.2017, de autoria do vereador Vandeschow. Processo protocolizado sobre os números 5.576, de autoria do vereador Romildo Alves. Processo protocolizado sobre os números 55.04.75, de 2017, de autoria do vereador Professor Elin, contendo emoções. 634.25.02.608.614.09.603.604.635.633.622.630.623.621.624.626.28.29.31.32.606.605.627. Colocar em discussão as matérias em votação foram as mesmas aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão em votação, processo protocolizado sobre os números 5.533.34.35.12.13.17, de autoria do vereador Itamar Freire, contendo indicações número 1.464.75.66.79.65. Colocar em discussão as matérias em votação foram as mesmas aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão em votação, processo protocolizado sobre os números 5.571.72.2017, de autoria do vereador Jorjão, contendo indicações 1.482.83. Colocar em discussão as matérias em votação foram as mesmas aprovadas por unanimidade dos vereadores. unanimidade dos vereadores presentes. Discussão em votação, processo protocolizado sobre os números 5.477.78.79.80.81.82.83.84.2017, de autoria do... do vereador Romildo Alves, contendo indicações 1.467.68.69.70.71.72.73.74, de autoria do vereador Romildo Alves. Contendo indicações 1.467.68.69.70.71.72.73.74, de autoria do vereador Romildo Alves, contendo indicações 1.467.68.69.70.71.72.73.74, de autoria do vereador. Presidente, nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente convocou a todos para a próxima sessão e horário regimental, encerrou a sessão em nome de Deus, às 16 horas e 10 minutos, para constar eu, Lília, Cristina da Silva, Vitorado, redatora da ata do plenário, lavrei a presente que, após lida, discutida, aprovada, será divinamente assinada pelo Presidente. Primeiro e segundo secretário da mesa, diretora. Coloco a ata em discussão. Não havendo, coloco em votação. Aprovado. Solicito ao que se fala de tudo o expediente. Expediente. Projeto de lei executivo. Processo 5.654.2017. Projeto de lei executivo. Altera dispositivos da lei número 5.800.2017, que autoriza o Executivo a contratar financiamento de 5 milhões junto ao Banco do Brasil. Encaminho a Comissão de Justiça e Comissão de Finanças. Emendas ao Orçamento LOA 2018. Processo 5.611.2017, vereador Welton Nascimento de Limpo, Vissolim. Adequação dos prédios públicos que abrigam as escolas da rede municipal de ensino, no tocante à acessibilidade em atendimento ao artigo 3º da lei 13.146.2015, valor R$ 200 mil. Encaminho a Comissão de Finanças. Processo 5.613.2017, construção do portal turístico de boas-vindas na via que dá acesso a regiões de Cachoeirinha e Duas Bocas, valor R$ 40 mil. Realização de concurso público na área de educação, valor R$ 50 mil. Encaminho a Comissão de Finanças. Emendas, processo 5.648.2017, vereador Edson Nogueira. Da nova redação ao artigo 1º do projeto de lei PMC 32.2017. Realização de processo seletivo... Para a contratação de profissionais do magistério. Encaminho a Comissão de Finanças e Comissão de Educação. Gostaria de informar aos senhores vereadores que se encontra aberto o livro de oradores. Projeto de lei legislativa. Vereador Welton Nascimento de Lima. Processo 5.647.2017. Concede, comenda, padre Gabriel Meire, a personalidades, entidades e órgãos abaixo relacionados em comemoração alusiva ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. Ana Marcídia Pereira Cidade. Associação de Mulheres Rurais da Comunidade da Cachoeirinha e Sabão, As Murcas. Associação de Mulheres Unidas de Carecica Buscando Libertação, a Mucabule. A Vedalma, lá dos idosos. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Carecica. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Pai Carecica. Associação de Mães e Vítimas da Violência no Espírito Santo, a Mafave. Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Síndrome de Down, Carecica Down. Associação Padre Gabriel Meire, Alciones Enes de Oliveira Nascimento. Alta Fernandes Trindade, André Luiz Moreira. Banda de Congo do Mestre Itajibi, Roda d'Água, Carecica e Espírito Santo. Banco Comunitário Desenvolvimento, Banco Sol. Bom Samaritano do Brasil. Casa de Apoio de Campo Grande, Carecica e Espírito Santo. Centro Educacional Comunitário Reame. Conselho Municipal do Enfrentamento à Discriminação LGBT. E promoção de direitos, Carecica e Espírito Santo. Conselho de Negras ou Negros de Carecica, Conegro. Conselho Nacional de Igrejas Cristã do Brasil, CONIC. Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência. Coordenação Municipal do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Coral São João Batista, Desembargador Pedro Valso Felrosa, Djalma Dias Rocha, Edilar Mara Rangel, Elza Patrício Fagundes, Fábio Veiga. Federação das Associações de Moradores de Carecica, FAMOC. Fundação Fé e Alegria. Fórum de Matrizes Africanas de Carecica. Federação das APAI do Estado do Espírito Santo. Fraternidade Tabajara, Gabriel Freire, Hélio Dias de Vasconcelos e Desbre. Projeto Bom de Bola, 10 na escola. Projeto de Trabalho e Provenção do Suicídio do Espírito Santo. Irmã Lúcia Maria, Irine Correia Lopes. Movimento das Mulheres de Carecica. Núcleo de Atendimento da Defensoria Pública em Carecica. Pastoral de Saúde, Campo Grande. Pastoral Operária, Pastoral da Juventude. Pastoral da Criança da Paróquia Jesus Libertador. Padre Altamiro Domingos da Silva. Pedro Henrique da Silva. Sebastião Campos do Nascimento. Valci Calmon Pereira. Encaminho a Comissão de Justiça. Requerimentos. Processo 5.605, 2017, do vereador Sérgio Camilo Gomes. Requer junto à Prefeitura Municipal de Carecica, informações referentes à segurança das escolas municipais. Encaminho a ordem do dia. Moções. Processo. 5.678, 2017, do vereador Celso Andreão. Moção de congratulação em comemoração aos 180 anos da paróquia São João Batista. Alvin Broedel, João Paulo, Ângela Sabino, Albertina Maria Steiner, Zilda Juliarte das Neves, Sebastião Nunes, em memória, Beto Sebastião Coradini, José Melo, Adilson Batista de Menezes, Nilceia Pereira Costa, em memória, Jacira da Costa Rodrigues, em memória, Ailton Souza Nascimento, Maria Nunes, Joadi Félix, Edísio Pereira, Correias Pinto, Maria das Graças Barbosa Passos, José Nil da Costa do Passos, Olga Luiz Monfardini, Josival Ferreira do Nascimento, Osleide Azevedo Gama, Ailda Pereira Pinto, Manuel Gama, Antônio Leonito Lemos, Racine Miranda Costa, em memória, Maria Mirtes Bezerra Samento, Sebastião Amaral Alves, Edísio Simo Cristo, em memória. Maria Lúcia Reis, Aldebaro Matos Rodrigues, Alfredo Rossetti, em memória, Luzia Aldira Costa, Claudemir Pina, em memória, Nicolau Barcelo Pereira, em memória, Vera Lúcia Monteiro Barcelos, Edilson Teixeira Pereira, Padre Van Dijk Costa Araújo, Regina Monteiro Pereira, Vanderli Facu Pereira, Maria da Penha de Assis, Walter Passos, Dilma Leite Silva, em memória, Isaías Monteiro, Francilino dos Reis, Joaquim Ribeiro, Custódio da Conceição, Osias Nascimentos, Oswaldo Viola, Augustinho Stein, Sebastião Nunes, em memória, Maria Adília Firme, Maria José Rossetti, Maria José Vaz Mendonça, Elita Lemos Andrade. Em caminho, a ordem do dia. Processo. 5.608, 2017, vereador Itamar Alves Freire. Moção de congratulação a Jário César Pinheiro de Almeida, em comemoração ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. Em caminho, a ordem do dia. Processo. 5.622, 2017, vereador Joel da Costa. Moção de congratulação ao Colégio Castro Alves, pelo belíssimo trabalho envolvido com os times de handebol masculino e feminino, que conquistaram medalhas nos Jogos Escolares da Juventude 2017. Em caminho, a ordem do dia. Processo. 5.620, 2017, Carlos Aurélio Vieira do Couto, Lelo Couto. Moção de aplausos ao comandante da CIMESP, Companhia Independente de Missões Especiais, Major Charles Souza da Silva, e ao capitão da 5ª Companhia do 7º Batalhão, Elisa Oliveira de Jesus, pelos relevantes serviços prestados à população de nosso município. Em caminho, a ordem do dia. Indicações. Processo. 5.514, 2017. Do vereador Itamar Alves Freire. Adequação do horário de funcionamento do laboratório do PA de Nova Rosa da Penha 1 ao horário de expediente da unidade. Em caminho, a ordem do dia. Vereador João Batista de Oliveira Bruinha. Processo. 5.626, 2017. Limpeza, patrulhamento e aplicação de revissol na rua Santa Luzia, bairro Flor de Piranema. Em caminho, a ordem do dia. A ordem do dia. Processo. Processo. 5.623, 2017. Vereador João da Costa. Correção até mesmo a retirada de pequena calçada que faz de visa entre a via na Avenida Expedito Garcia, próximo ao Baneste Campo Grande. Em caminho, a ordem do dia. Processo. 5.624, 2017. Pavimentação asfáltica da rua Zajaqueiras, entre os bairros Cangaíba, Campo Verde, Bubu e Santa Luzia. Em caminho, a ordem do dia. Processo. 5.621, 2017. Contratação de médico pediatra para a unidade de saúde do bairro Jardim Amé, vereador Lelo Couto. Em caminho, a ordem do dia. Outro. Tribuna livre. Processo. 5.260. O senhor Newton Patrício Ruella, conselheiro tutelar, fará uso da tribuna livre para esplanar sobre o prantão e prontidão realizado pelo Conselho Tutelar de Saúde. Ricardo Sica. O mesmo não se encontra. Passamos agora a ordem dos oradores. Com a palavra o vereador Etno Gueira, pelo prazo regimental de 15 minutos, quando o mesmo subir na tribuna será ligado o cronômetro. Senhor presidente, caros colegas vereadores, líderes aqui presentes, aqueles que nos assistem através da TV Câmara, os que participam através do Facebook. Senhor presidente, de antemão eu gostaria de fazer um reparo quanto à tribuna livre que o cidadão estava inscrito. Ela perde o objetivo, porque ele ia falar aqui antes de ser votado aquele projeto. A Câmara já votou, a questão do plantão, eu acho que já perdeu o objetivo nesse assunto. Talvez seja por isso que ele não tenha nem vindo. Senhor presidente, pela primeira vez, dentre todos os meus mandatos, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião da Comissão de Infraestrutura na Assembleia Legislativa, hoje pela manhã, convidado que fui ontem à noite, pelo presidente, deputado Marcelo Santos. E ali discorremos sobre a questão do retorno do aquaviário da região de Porto Santana, Cariacica, Vitória e Vila Velha. Está em andamento os estudos, já tem várias empresas interessadas quanto a isso. Ali também nós estivemos discutindo, senhor presidente, em um expediente que deu entrada, junto com o deputado Marcelo Santos, pessoalmente ao governador Paulo Artunghi, pois nós colocamos a necessidade de Cariacica ter o direito do povo na questão do abrigo de ônibus. E, à ocasião, o governador entendeu bem porque Cariacica é um município que não tem nenhuma linha de ônibus municipal. Todas foram entregues a CETURB. Então, nós fizemos um expediente ao governador e a Comissão de Infraestrutura, hoje, discutiu o assunto e convidado ali fui. Falei em nome da Câmara, sem ter credencial dos colegas, mas todas as vezes que falo, não me esqueço dos colegas vereadores, de maneira alguma. Então, nós estamos, senhor presidente, preocupados na questão do aquaviário, que é o interesse da população. Sabemos que os empresários do transporte coletivo não têm nenhum interesse, vereador Brunha, em que volte o funcionamento do aquaviário. E a CETURB atende Cariacica muito mal, muito mal. Senhor presidente, eu concedo a parte do vereador Brunha, desde que seja breve. Obrigado, é breve, é breve. Boa tarde, senhor presidente, exercício, Amarildo Araújo, Jojão, Celso Andreon, vereadores, vereadora Ilma, público aqui presente, sessão web, TV web, TV Câmara que nos assiste. Boa tarde a todos. Vereador, quero parabenizar, em primeiro lugar, o deputado Marcelo Santos, por ser um deputado sempre atuante no nosso município e preocupado com essa população onde ele reside. E parabenizar a vossa excelência também por estar até participando e trazendo essa notícia boa para nós, vereadores e para todos os munícipes. Essa volta desse aquaviário para a nossa região em Porto de Santana vai ser muito útil, porque antigamente o povo usava muito aquele aquaviário ali e era mais rápido, porque o que o senhor acabou de dizer aí, essa CETURB aí ela está deixando a desejar. Principalmente nesses abrigos, nos pontos de ônibus, que milhões de anos eles não estão preocupados. Nunca teve, nunca tive. Você entendeu? Então, a gente sempre pensando em aumentar as passagens, mas esquece que a população está sofrendo, embaixo de chuva, embaixo de sol, e eu também tenho esse pedido lá, feito na minha comunidade, nesses abrigos, e, graças a Deus, agora com esse empenho do senhor e do deputado Marcelo Santos, tenho certeza que o governador vai ouvir e vai atender essa população tão sofrida. Obrigado, Eduardo. A programação é fazer uma licitação de 1.600 abrigos de ônibus, na Grande Vitória, e Cariacica será agraciada com a maioria. Beleza. Fico feliz porque também, senhor presidente, o vereador Renato Machado já participou em uma reunião da Comissão de Infraestrutura. Semana passada quem participou foi o vereador Itamar Freire. E hoje eu tive a oportunidade. Trago aqui, a comissão questionou ao proprietário, aos engenheiros da obra lá da empresa RDJ, sobre a rodovia Z7 especificamente. Depende de algumas desapropriações na cabeceira da ponte. Paralisa agora em dezembro, volta em janeiro e inaugura em julho. É a programação da RDJ. Leste-Oeste, libera os carros, como havia o governador falado. Os carros pequenos serão liberados, vereador Romildo, em dezembro, para ligar a Leste-Oeste à rodovia Dali Santos. Tem um ponto crítico no viaduto. A previsão era em janeiro, mas agora está programada para abril. Alice Coutinho, a obra está agarrada ali, naquele entroncamento de Vila Isabel, onde está fazendo a obra de galerias e a entrega no final de 2018. As informações são do proprietário e engenheiro da RDJ. Fico feliz, senhor presidente, porque a comissão de infraestrutura, também em visita e em atuação, falta simplesmente 500 metros, vereador Jojão, vereador Amarildo, colegas do vereador Romildo, vereador Broinha, vereador Edgar, que foram lá em Aruaba. Alguns outros fizeram presente. Em Aruaba, vereador Lelo, falta 500 metros para ligar o asfalto na rodovia, lá perto da marca ambiental. Então, dentro de pouco tempo, teremos o contorno de Cariacica, que será a questão de Santa Isabel, Santa Tereza, Santa Leopoldina e Santa Maria vão mais passar por dentro de Cariacica e não irão usar mais a rodovia 17. Isso aí, na verdade, vai prejudicar, vai ajudar uns para prejudicar outros, vai prejudicar diretamente o comércio de Cariacica sede. Se ninguém, vai estar enganado quanto a isso. Sr. Presidente, me traz também aqui hoje. Eu gostaria da compreensão dos colegas vereadores. A lexmaniose, a doença que acomete o cão, nós estamos aqui em Cariacica com a zoonose funcionando precariamente, mas tem vários municípios aqui da nossa região que estão sendo contaminados através dos cães. o cão não nos transmite, mas o mosquito que pica no cão, ele traz a doença. Então, eu gostaria, Sr. Presidente, com a que é a essência dos colegas vereadores, que as duas ou três veterinárias que estão dispostas a vir explanar o assunto nesta casa, se poderíamos recebê-las na quarta-feira, na segunda sessão. Eu sou contra atrapalhar a hora de orador. A hora do orador é sagrado. O vereador tem aqui trazer o pensamento e as necessidades da sua comunidade. E eu gostaria, com a que é a essência dos colegas vereadores, que a gente encaixasse durante a segunda sessão da quarta-feira. Se os senhores concordarem, eu vou dar entrada amanhã solicitando. Vereadora Ilma, vereador Romildo, Edgar, Broinha, Lelo, Motinha, Renatinho, Camilo, vereador Professor Linho, vereador Jajão, vereador Itamar, vereador Amarildo, vereador Léo. Então, nós teremos aqui na quarta-feira, na segunda sessão, a pessoa já vai vir sabendo que vai ter que aguardar. A minha preocupação é se a sessão terminar muito mais cedo, senhor presidente. É isso que me preocupa. Mas eu queria marcar, a segunda sessão nossa, ela é marcada 16h30. Que pudesse marcar, então, com a pessoa 16h30. E ela virá sabendo que pode ser 16h30, 16h40, 17h. Mas eu gostaria de contar com a atenção e a presença dos colegas. Concedo a parte, vereador. Concedo a parte. Lúcio, vereador. Leandro, boa tarde. Boa tarde, senhor presidente de exercício, vereadora, público presente, lideranças, TV Web. O senhor falou sobre a zoonose. Eu entrei com uma preocupação muito grande. Esse final de semana, agora, devido à chuva e tudo, eu estava rodando em Flechal, rodei também na minha região, também. E dois casos importantes. A situação dos escorpiões lá em Santa Rosa, ele persiste, não foi resolvido. Aí, quando o senhor falou da zoonose, eu vi essa preocupação. E a infestação do caramujo africano, que eles falam caramujo africano, está muito grande. Então, assim, eu acho que a gente tinha que pedir à Secretaria de Saúde, através da secretária Stephanie, ou quem está respondendo para a zoonose, para ver se a situação, porque a situação está precária e está aumentando. Parece que devido à chuva, o caramujo africano parece que infestou. Não sei se chegou a ver um vídeo até que eu mostrei para o senhor do monte de peixe. Eu vi o peixe, eu vi o bagre, o assalto contando vantagem para ir pescar. Era ali perto do rio Bubu, Jajão. A infestação do bagre africano, muito. Então, assim, sobre a questão do caramujo africano e escorpião, eu vejo que preocupação, eu vou entrar amanhã com um documento, não sei quem está respondendo para a zoonose, mas vou encaminhar a secretária de saúde, porque infestou. Infestou de uma tal maneira o caramujo africano, a gente vê com preocupação, até para as crianças, também para adultos, também. E a questão do escorpião, essa questão do escorpião, vereadores, é na creche em Santa Rosa. Olha a situação grave. É dentro da creche em Santa Rosa, vereador, escorpiões, daquele amarelo, gigante. Então, assim, as crianças, os pais, a comunidade estão muito assustadas. Então, assim, o senhor falou, o senhor não sabe quem está respondendo hoje pelos zoonoses, não, né? Sei não, mas eu queria sugerir, a vossa excelência, então, que fizesse o expediente convidando a pessoa para vir falar nesta casa sobre esses assuntos. Beleza, porra. Fazer esse convite, então. Convite, convidar para que venha falar aqui. Aí vou ver com o Amaril, se tiver a possibilidade da tribuna livre na segunda-feira que vem. Tá bom? Gente, obrigado, tá? Boa tarde. Portanto, senhor presidente, eu fico satisfeito com a colocação e o aceito dos colegas vereadores. Então, teremos aqui, eu vou, inclusive, vereador Léo, eu vou tentar entrar em contato agora à tarde com a Secretaria de Saúde. Não com a Secretaria, porque a gente está de férias, é com quem estiver respondendo, para que a pessoa venha também aqui na quarta-feira. É um assunto que já é da zoonose e um assunto que vai ligar as três coisas. A questão do escorpião já foi motivo de uma semana de jornal. Portanto, senhor presidente, eu acho que a questão é muito séria e nós temos que fazer o nosso dever de casa. O nosso dever de casa é trazer as reclamações da comunidade e cabe e compete àqueles de direito dar seguimento naquilo que aqui trazemos. Portanto, eu agradeço a atenção. Gostaria de alertar os vereadores da questão das emendas ao orçamento. Ele está vencendo o prazo. Estou aguardando, senhor presidente, nós convidamos alguém que viesse falar aqui da prefeitura sobre a questão dos terrenos. Estamos aguardando também que seja explicada a questão das contratações que ali... Eu fiz uma emenda hoje para ver se conserta o projeto, mas mais uma vez não diz nada quanto às vagas de pedagogo, de professor de matemática, professor de inglês, enfim, as disciplinas não estão ali delimitadas quanto às vagas. Está dizendo que vai autorizando contratar 1.568 funcionários na educação, eu voto a favor, não voto contra. se eles estão propondo porque tem dinheiro para pagar. Nós temos que ver realmente e não votar do jeito que está ali. Do jeito que está, nós vamos dar um cheque em branco mais uma vez. Com a palavra ao vereador Renato Machado, pelo plazo mental de 15 minutos. Meu bem. Sr. Presidente, Amarildo Araújo, mesa diretora, nobres pares, colegas e vereadores, vereadora Ilma, assessores parlamentares, lideranças políticas, TV Câmara, uma boa tarde. Quero parabenizar as sessões solenes semana passada, mas em especial a sessão solene pelo proponente do vereador Itamar Freire, lá no Centro Cultural, vereador Itamar. Uma sessão emocionante. Quero parabenizar pela belíssima sessão do Heróis da Fé. Todas, enquanto eu for vereador, faço questão de em todas. Foi muito emocionante. Parabéns. Quero também parabenizar ao vereador que não se encontra, vereador, Ângelo César Lucas, pela sessão do engenheiro também, uma belíssima sessão. Mas hoje venho aqui para que possamos, vereadores, o mais rápido possível fazer uma reunião com a Secretaria de Infraestrutura dessa cidade, fazer uma reunião com o chefe do executivo dessa cidade. eu não estou falando da operação do Itaburaco da minha região, mas Cariacica tem sofrido muito logo após uma chuva forte, pavimentação antiga, mas que possamos, vereadores, o mais rápido possível fazer uma reunião com o chefe do executivo, que é o prefeito dessa cidade, porque nós estamos contribuindo com o orçamento. quando foi votado aqui no Finiza, tivemos aqui 17 votos contra 2, respeitamos os dois que não votou, mas acredito que os dois também querem o melhor para a cidade, que é o professor Alim e Sérgio Camilo, mas não tem condições mais de andar na cidade de Cariacica. Qualquer região que nós andamos hoje, vereador Romildo, Jorjão, não é sofrimento de vereador, é sofrimento da população. De vereador porque a população nos cobra, então certo, tem que cobrar mesmo, mas a população de Cariacica não aguenta mais, então é uma situação lastimável e vergonhosa a situação da Operação Tarburaco. Tem que ser um contrato que seja emergencial, mas temos que dar resposta à população de Cariacica em toda a cidade. Concedo uma parte à Vossa Excelência. Boa tarde, Sr. Presidente, de exercício, vereador a todos. Vereador, quando você fala da sua ação de Cariacica hoje sobre a questão dos buracos, eu vejo com preocupação. A gente está sofrendo em tudo, porque o vereador Ailma já falou isso várias vezes aqui. Não é papel do vereador tapar buraco, fazer rua, fazer praça, mas a cobrança que vem em cima de nós é muito grande. Eu, por exemplo, no meu bairro, a principal só funciona do lado esquerdo. O lado direito virou buraco puro. Virou buraco puro. A gente está passando uma situação que só Deus. É o município todo. Você tem uma base no sábado em Porto Santana, na pracinha de Porto Santana devido à chuva, não entrava. Alarecou até o posto de gasolina. Não passava. Passava subindo pelo Barra Aparecida. E mesmo depois que baixou a chuva, os buracos começaram a aparecer. Então é buraco pra tudo e qualquer lado. Nós não sabemos o que fazer. Virou um queijo suíço. Infelizmente. Eu acho assim, eu concordo com o que o V. Exª falou, tinha que fazer uma grande operação de tapa buraco no município de Cariacica, aproveitar que deve vir o sol aí, vamos pedir a Deus que o sol firme, e tapar de fora a fora, porque o negócio está feio. Eu queria aproveitar pra fazer um pedido, mais um pedido da Secretaria de Saúde, também vou fazer um pedido por escrito, vereador Edson. Eu tive no final de semana com a mãe que a criança passou mal, foi parar no PA infantil, e o PA infantil, não estou criticando ninguém, estou só botando um adento para que possa melhorar para a população. O farmacêutico, ele é só de segunda a sexta, ou seja, a criança estava com crise convulsiva, precisava da medicação, e ela não pôde pegar a medicação, não sabe que a farmacêutica é só de segunda a sexta, ou seja, que a Secretaria de Saúde possa disponibilizar uma farmacêutica no final de semana, se é para atender a população como ela merece, que seja 24 horas. Obrigado. Eu que agradeço, vereador. Em relação à fiscalização da operação Tapa Buraco, nós temos, nós como fiscalizador do povo, que é esse o nosso papel, vereadora Ilma, as empreiteiras que ganham o contrato de operação Tapa Buraco faz serviço de qualquer maneira. E nós temos que fiscalizar. Eles passam com a massa, se tiver entulho que o morador no desespero joga entulho para diminuir a pancada no carro, e uma empreiteira que vem, que vai fazer a operação Tapa Buraco, eles param o carrinho e jogam a massa por cima, passam um rolinho e vão embora. Vamos, a operação Tapa Buraco Cariacica vai ter que mudar. A operação Tapa Buraco Cariacica tem que cortar, tem que fazer um tratamento antes de colocar a massa. Porque é dinheiro puro que está sendo jogado fora. Eu falo de experiência da Rua Linhares no bairro Bandeirantes, fizeram a operação Tapa Buraco esse ano e está pior de que eles fizeram a operação Tapa Buraco. Temos que fiscalizar, inclusive, vou convidar você, morador, que vá ao Facebook, que nos cobram muito, quando estiver na sua rua para o Tapa Buraco. Coloca no Face. Está certo em colocar no Face. É o nosso papel de vereador, papel também da comunidade. Agora, o responsável da operação Tapa Buraco de Cariacica, que eu não sei quem é, que tem que ser um responsável que de fato conheça o trabalho que está fazendo. e não adianta colocar um padeiro para ser açougueiro. Nós temos que colocar pessoas que têm experiência. E, infelizmente, Cariacica está nascendo por dia mais de 3 mil buracos. Concedo a parte, V. Exª. Presidente Amarildo Araújo, vereadores, vereadora Ilma, público presente, liderança evangélica, religiosa, quem nos assiste na TV Web, Facebook, o meu muito boa tarde. Vereador Renato Machado, o que o senhor fala é verdade. Os asfaltos nossos hoje, a nossa via pavimentada, as validades já estão vencidas. Já estão vencidas. Hoje, o Tapa Buraco, hoje, não adianta mais fazer no município. Você coloca hoje o Tapa Buraco, recentemente, nós mandamos forma atendida agora ali nas irmãs carmelitas até o porto de Cariacica. Não tem sete meses o Tapa Buraco. A qualidade é péssima, é péssima. Até falo, convoco o senhor também, o senhor da Comissão de Infraestrutura dessa Casa de Leis, fiscalizar a qualidade do asfalto. Porque ela é péssima. Porque antes que você colocava o asfalto, tem casa que ficava até um ano, dois anos, a durabilidade. Mas hoje, você coloca, igual o senhor falou, fica pior ainda, parece que é até sem qualidade. Saber se essas asfalto aí, usina, tem laboratório que faz análise desse asfalto. Porque Cariacica, hoje, Tapa Buraco, não adianta mais. Hoje mesmo, passando ali, hoje, quase desgamei o meu pneu do meu carro, macei a roda do carro, bati no buraco, você não tem como mais fugir. Até perigoso para acidente, não só na minha região. Eu também, a minha região 10 também, você passa a Limbucuri ali, a antiga área de formato, está intransitável aquela região. Não consegue mais. Tapa Buraco, não adianta mais. A solução hoje é o recapiamento asfalto. Nesses 5 milhões que vai vir agora, que é para a ponte do Rio Bubu e para cercamento do Cravo e a Rosa, e uma grande porcentagem ali, seria hoje, nós alterarmos esse projeto, seria para fazer recapiamento asfalto. porque o jeito que está o município, tapa-buraco, não tem mais jeito, tem que fazer novas vias no município. O meu muito obrigado, boa tarde. Parabéns, vereador Jorjão. Concedo uma parte para a vossa excelência, vereador João Bruinha. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Vereador, eu vou concordar com a vossa excelência, obrigado, a respeito do tapa-buraco. Tem vias, principalmente, que eu já fiz indicação, tenho certeza que o vereador Vandeschow também já fez aqui nessa casa. Rua da Assembleia, Rua da Vitória, nem tatu de chuteira passa naquelas ruas mais. Porque virou uma buraqueira, não tem mais jeito de ser tapa-buraco. Vai ter que ser recapiamento. Então, a coisa está tão piorando que esse secretário, eu não sei o que ele está fazendo nessa secretaria, você está me entendendo? Que ele não está olhando a situação, ele está pouco preocupado, eu acho que onde ele mora, a rua dele deve ser toda filé, porque ele não está preocupado com a população de Cariacica, não. Então, vai na rua da Assembleia, vai na rua da Vitória, para você ver a situação que está aquela rua lá. Antes era um buraquinho, devido a muitos carros pesados que estão passando ônibus, transitando para lá e para cá, piorou a situação. Então, fiz a indicação agora do recapiamento. desde maio, só que até agora, ninguém, o secretário lá, não atendeu. Então, piorou a situação. Depois dessa chuva agora, que foi o Léo que falou aqui, o vereador Léo, essa chuva que deu, que deu aquele alargamento lá, soltou, agora que ficou terrível mesmo. Então, você falou certo, eu concordo com você, nós temos que marcar uma reunião urgente com o prefeito, você entendeu? para nós tomar, ver se todos os vereadores aqui, a gente em conjunto tomou atitude para chamar esse secretário por leis, para ver se ele tomou atitude, ou do contrário, o prefeito mudar essa situação. Porque, se continuar assim, a situação vai ficar pior ainda. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador João Broinha, conselho da parte, vossa excelência, professor Elin, vereador Renato Machado, Amarildo, presidente em exercício, vereadora Ilma, aqueles que nos acompanham pela TV Web, eu serei breve, vereador. É só para parabenizar a fala do senhor e dizer da necessidade de marcar com urgência essa reunião, não é? Com as chuvas fortes que caíram esse final de semana no nosso município, a situação dos buracos só se agravaram, várias casas foram afetadas, barrancos, enfim, faz-se necessário marcar uma reunião com o secretário de infraestrutura, também com o prefeito, para que juntos podamos discutir e buscar o melhor caminho para minorar ao menos a situação grave das estradas de nossa cidade. Eu tenho ofícios à secretaria desde março, da rua que vai do Correio até lá, a entrada de Nova Esperança, que até hoje não for atendida. Tem feito questionamentos da qualidade, até o Ministério Público nós fizemos essa pergunta da qualidade desse material que vem sendo utilizado. Recapiar todo o município seria impossível, não tem dinheiro para isso. então o tapa-buraco realmente tem que ser de qualidade e tem que ser programado, tem que estabelecer prioridade, as linhas de ônibus, as vias de maior fluxo, enfim, eu acho que é muito pertinente a fala do senhor e deixar aqui nossa solidariedade a todos aqueles que foram atingidos pela chuva nesse final de semana. A chuva é sinal de bênção, vereadora Ilma, mas infelizmente no município sem estrutura, que já vem advindo de vários governos anteriores, o povo mais simples, o povo humilde, o povo pobre acaba pagando a conta, perdendo seus móveis, com suas casas alagadas, correndo risco de saúde por conta do entupimento dos bueiros, essa é a realidade da nossa cidade e dos municípios da Grande Vitória. Então, parabenizar a vossa silência pela fábrica do Renato Machado. Obrigado. E marque essa reunião que eu quero poder estar presente, convidando a comissão de infraestrutura também dessa casa, para que junto a gente possa discutir e dar sugestões para o bem da nossa cidade. Muito obrigado, senhor vereador. Eu agradeço, vereador. Eu acho muito importante e vou deixar aqui uma preocupação minha do vereador Renato Machado. Nós estamos chegando em 2018, que é o ano de eleição para senador, governador e deputado federal. e já estamos assistindo, vereador Edson Nogueira, um monte de deputado federal que são pré-candidatos de 2018, dizendo que está mandando dinheiro para isso e para aquilo para a carinha seca. Talvez eu está colocando na conta errada, porque essa é a realidade. Nós estamos puxando agora quais são os deputados federais que, de fato, têm ajudado nessa cidade, têm colocado recursos para essa cidade. porque os 80 milhões do Finiza foram aprovados por essa casa. O hospital de Cariacica, que se fala tanto, até ontem não viu uma lajota ainda. Tem um monte de deputados falando que estão mandando um monte de dinheiro para a Cariacica e é onde é que está esse dinheiro? Porque para a Cariacica, pelo amor de Deus, não tem condições mais. Não tem... É estaduais, federais e senador. Tem uma senadora aí colocando um monte de milhões de reais. Talvez ela esqueceu da minha região. Então, assim, olha com muito carinho, 2018 está chegando, mais 5 milhões. Aí, na hora de aprovar o projeto, é os vereadores. É essa casa que sofre. Então, nós estamos sofrendo muito. E olha que nós temos, vereador Edson Nogueira, vereador Sérgio Camilo. Nós temos 3 senadores. Nós temos 30 deputados estaduais. Nós temos 10 deputados federais. Independente, todos eles saem com balais cheios de votos de Cariacica. E é muito importante, Cariacica depende muito de recursos estaduais, federais e do Senado. Cariacica tem sofrido muito. Estou falando hoje da operação Taba Buraco. mas Sérgio vem discutindo muito, falando sobre a saúde. Nós temos muita dificuldade na educação. Sabemos do tamanho do desafio. Sabemos que nós temos ainda 3 anos nessa casa e não vamos resolver todos os problemas de Cariacica. Mas nós estamos cientes de todos os problemas de Cariacica. Porque nós não somos vereador de bairro. Não existe vereador de bairro. Nós somos vereadores de Cariacica. Respeitando a região do outro. Mas sabemos como que está a cidade de Cariacica. Está intransitável. Está intransitável. Gostaria com a comissão. Hoje eu sou presidente junto com o relator Edson Nogueira e com os colegas vereadores. Urgente para discutirmos a operação Taba Buraco dessa cidade. A empreiteira que toma conta dessa operação Taba Buraco. Quem são os encarregados para que possa fazer um serviço digno. Para que não pagamos duas vezes. estamos pagando em Cariacica duas vezes pelo mesmo serviço. Não são as principais, vereador Elinho. Concordo com a Vossa Excelência. Não são as ruas principais onde é que passa ônibus. Mas Vossa Excelência é sábio aqui em Santa Bárbara. Onde não passa homem, mas passa eleitor. Passa o munícipe. Vamos respeitar a nossa cidade. Cariacica está pedindo socorro. Eu concedo uma parte de Vossa Excelência e peço mais um minuto ao presidente. Eu quero que chegar. Ilustre, ilustre vereador. Luz vereador, eu comungo com o pronunciamento de Vossa Excelência. Deveria pedir a relação das emendas deles. Só eu não vou concordar com a questão do deputado estadual, porque o deputado Marcelo Santos é um dos melhores deputados que tem lá na Assembleia Legislativa. As ações dele no município Cariacica, elas são reais desde o seu primeiro mandato. Parabéns para o deputado Marcelo Santos. E Cariacica eu preciso de muito mais ainda. Com a palavra o vereador Sérgio Camilo para a regimental de 15 minutos. senhor presidente, mesa diretora, eminentes pares, público aqui presente, lideranças políticas, religiosas, comunitárias, aqueles que nos acompanham pela TV Web, TV Câmara, pelas redes sociais, boa tarde a todos. Nobres pares, após a sessão passada, onde eu denunciei a situação caótica das nossas escolas, e a omissão do prefeito municipal com relação àquele contrato fictício das câmeras de segurança, as câmeras de vídeo monitoramento, após relatar o que aconteceu em uma escola no bairro Vale Esperança, Fui procurado por quatro diretores de escolas municipais, com medo de represália e de perseguição, me pediram para que eu não dissesse o nome deles, mas repito, fui procurado por quatro diretores, e me relataram que as câmeras de segurança de vídeo monitoramento nunca funcionaram nas escolas, isso é muito grave, após eu ter dito o que aconteceu na escola EMF, Amenofis de Assis no bairro Vale Esperança, onde o autor de um delito adentrou aquela escola, arrombou aquela escola, ficou o final de semana inteiro dentro da escola, furtou toda a merenda, destruiu vários objetos da escola, furtou vários pertences de professores, e o que ele não levou, ele quebrou, o que para mim não é surpresa, mesmo pela inoperância da prefeitura, porque eu pergunto, quem estava monitorando que o final de semana inteiro não viu através das câmeras que tinha alguém no interior da escola, o que para mim não é surpresa, isso aconteceu no final de semana, passado, na segunda-feira à noite, a certeza da impunidade é tão grande, que esse meliante retornou, arrombou novamente e levou mais objetos da escola, eu volto a perguntar a vossas excelências a quem interessa esse contrato, eu pergunto novamente é alguma dívida de campanha do prefeito que ele tem que manter um contrato que não está prestando serviço ou será que ele tem que agradar algum deputado que precisa ter estrutura para a campanha do ano que vem isso é muito sério a prefeitura a população está pagando por um contrato onde não está havendo a prestação do serviço não está havendo isso é no mínimo improbidade administrativa nobres fares não pensem que a população não está vendo a omissão desta casa que está tem uma frase de Pablo Neruda que eu gosto muito que diz o seguinte nós somos livres para fazer as nossas escolhas mas somos prisioneiros das suas consequências precisamos dar mais uma resposta à população eu fiz o pedido de informação estou aguardando porque as denúncias que esses diretores me fizeram é muito grave me disseram que o contrato pertence a uma empresa de fora do estado e que nunca responsáveis por essa empresa compareceram nessas devidas escolas para sequer fazer qualquer tipo de manutenção ou simplesmente ligar as câmeras isso é muito sério que eu estou falando na tribuna desta casa espero que os pares possam me ajudar na apuração de mais uma das inoperanças do atual prefeito mascarado nobres pares no dia 21 de novembro saiu no jornal a gazeta uma manchete que diz por favor vou precisar do auxílio do câmera contratos escondem problemas e fraudes por favor um pouquinho para cima aí de todos os contratos do estado de todas as prefeituras a marca ambiental é o terceiro maior contrato e aqui eu gostaria aqui que o câmera a solução são os contratos emergenciais e olha o que diz apesar de não serem consideradas fraudes as contratações por dispensa de licitação são apontadas pelo ministério público como sinais de alerta por que que eu estou falando isso eu disse outrora recente que eu recebi uma denúncia que o município de carecica não tem contrato com a marca ambiental e nem com a forte ambiental e me disseram que o que eles estão fazendo na prefeitura de carecica são contratos emergenciais para comprovar após o meu pedido de informação e para provar para vossas excelências a falta de respeito que o atual prefeito tem por esta casa eu quero mostrar vossas excelências a resposta do prefeito e desse incompetente secretário de infraestrutura o tal do Bruno Polens o qual eu peço a população para guardar esse nome porque esse incompetente o ano que vem quer ser candidato a deputado e é uma chance que nós temos de mostrar a esse secretário que ele não é bem-vindo em carecica que ele pode continuar fazendo o cúper dele no bairro Vale Encantado no município de Vila Velha mas essa é a resposta que eles me deram por favor olha a prova que não existe contato no município de carecica informamos que o contrato de número 035 barra 2017 da marca construtora e serviços limitada encontra em execução se está em execução não existe contrato e documentos disponíveis no site do tribunal de contas permanece aí câmera primeiro que o vereador Camilo não tem que ir em site de tribunal de contas ele é obrigado a me entregar a cópia do contrato como ele não tem desculpa no parágrafo seguinte olha a incompetência do prefeito e do secretário quero ler com vossas excelências a secretaria municipal de infraestrutura até errou no português que eu acho que eles nem sabem escrever infraestrutura-se isso é triste de ver um ofício dessa forma coloca-se à disposição para prestar os esclarecimentos desde que presta atenção agora o requerente informe quais informações deseja do referido contrato pois não está especificado na inicial então agora eu tenho que fazer o prefeito e o secretário de infraestrutura eles tem que aprender a ler tem que voltar lá para o primário para o ginásio para a escola fundamental porque eles não sabem ler porque olha o meu pedido de informação ele disse que não está claro na inicial então por favor item 1 2 e 3 câmera meu pedido de informação vamos lá encaminhar cópia integral em caráter de urgência do contrato firmado entre a prefeitura municipal de Carecica e a empresa marca construtora e serviço relativa a coleta de lixo no município encaminhar ainda a relação de todos os pagamentos feitos pela PMC por meio de relatório do sistema contábil financeiro do município a referida empresa no exercício de 2017 com as cópias das respectivas notas fiscais emitidas pela contratada encaminhar encaminhar relatório contábil de todos os empenhos e liquidações efetuados em favor da empresa supracitada referente ao exercício de 2017 aí no último parágrafo ele diz o que eu vou recordar com vocês a secretaria municipal de infraestrutura se coloca à disposição para prestar os esclarecimentos desde que o requerente informe quais informações deseja do referido contrato pois não está especificado no inicial isso é falta de respeito conosco quer mais detalhado do que eu fiz o pedido de informação e esses cidadãos que não tem vergonha na cara tem coragem de dizer que não está especificado no inicial a mesma coisa ele me respondeu com relação ao contrato da forte ambiental é a mesma resposta ele fez contra o C contra o V está ali qualquer um pode ver forte ambiental limitada encontra o contrato encontra-se em execução mesma coisa coloque-se à disposição a secretaria de infraestrutura para prestar os esclarecimentos desde que o requerente informe quais informações deseja do referido contrato pois não está especificado na inicial então só por uma questão de solucionar as dúvidas eu vou ler o meu pedido de informação com vossas excelências encaminhar a Copa Integral em caráter de urgência do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Cariacica a empresa forte ambiental relativo a varrição de vias públicas no município encaminhar ainda a relação de todos os pagamentos feitos pela PMC por meio de relatório do sistema contábil financeiro do município a referida empresa no exercício de 2017 com as cópias das respectivas notas fiscais emitidas pela contratada último encaminhar relatório contábil de todos os empenhos e liquidações efetuados em favor da empresa supracitada referente ao exercício de 2017 nobres pares e toda a população de Cariacica eu quero dizer que no município de Cariacica não existe contrato de limpeza pública e também de varrição uma empresa responsável pela varrição o que eles estão fazendo é contrato emergencial e algo que não pode ser feito que eu não vou dizer agora que eu não vou revelar que é por isso que eu quero a copa do contrato que está na denúncia que eu recebi tem algo que não se pode fazer no contrato emergencial e que eles estão fazendo é por isso que está aqui no diário oficial de 8 de novembro do atual exercício está lá um ato de dispensa de licitação para a execução dos serviços de coleta transporte de resíduos sólidos urbanos coleta e transporte de resíduos de serviço de saúde coleta e transporte de resíduos recicláveis disposição final em aterro sanitário dos resíduos sólidos urbanos inerte tratamento e disposição final de serviço de saúde do município de Caracica para a marca ambiental no valor de quase 12 milhões de reais prestem atenção senhores pares dispensa de licitação para um contrato de quase 12 milhões de reais e aqui está o resumo do contrato conclua vereador já estou concluindo presidente está de acordo com o diário oficial 23 de novembro aqui está de acordo com o diário oficial o resumo do contrato como o meu tempo já se expirou já fiz as representações devidas no ministério público do nosso município e também no tribunal de contas solicitando que o prefeito respeito respeite a minha principal prerrogativa constitucional que é de fiscalizar e legislar para que me envie a cópia do contrato repito a vossas excelências isso é uma falta de respeito com esta casa eu já disse na tribuna desta casa e vou repetir o ministério público federal não vai acabar com a corrupção neste país a polícia federal não vai acabar com a corrupção neste país nenhuma instituição constituída por lei na nossa república irá acabar com a corrupção neste país a única forma de acabarmos com a corrupção neste país ou pelo menos amenizá-la ao nível que vamos dizer suportável é através da sua participação popular e do seu voto muito obrigado um grande abraço a todos boa tarde solicito o terceiro secretário que faça verificação de coro segundo secretário desculpa Amarildo Araújo presente André Desculpa vereador Peço desculpa vereadora Ilma que a vereadora Ilma passa o regimental de 12 minutos né porque passou 15 minutos que tinha passado 10 minutos no começo pode fazer os 15 minutos Senhor presidente senhores vereadores lideranças aqui presentes seu presidente só está querendo cortar a minha fala aonde né é verdade né a única mulher no legislativo escrita para falar na hora do orador e aí o presidente não deixa brincadeira né só para descontrair presidente senhoras e senhores presentes nesta sessão de hoje funcionários dessa casa senhores vereadores a todos os internautas que nos ouvem algumas lideranças que não perdem a sessão quero cumprimentar aqui o Leco Gonzaga que está ali naquele grupo Cariacica sem mentira que tem trago muitas notícias boas para o nosso município senhor presidente infelizmente hoje nessa casa nós podemos contactar a ausência de alguns vereadores que foram ver o Lula Lula lá deixaram de vir a sessão e foram prestigiar o Lula senhor presidente eu ouvi hoje nessa casa muitas reclamações falando sobre a questão dos buracos e eu venho aqui eu estava olhando agora há pouco as redes sociais infelizmente a Câmara de Vereadores ou seja o anexo o prédio aonde os nossos gabinetes funcionam está de mal a pior esses dias eu estacionei meu carro e sinceramente eu fiquei com vergonha de saltar e hoje eu vi um amontoado de lixo nas redes sociais e falando em frente ao anexo do prédio dos vereadores isso em Campo Grande imagine os senhores como que não estão nas periferias nós vimos nos últimos dias os alagamentos das ruas dos bairros de Cariacica e podemos contactar que estes alagamentos são devido aos montes de lixo jogados em qualquer lugar e que vão para os buracos para os bueiros e tornam o município cada vez pior senhor presidente eu tenho sido também questionada enquanto relatora da comissão justiça dessa casa sobre o contrato dos professores que está aqui nessa casa para ser discutido e eu estava agora há pouco conversando e meditando com o vereador Edson Nogueira um vereador que está sempre atento aos projetos dessa casa e eu pude ver aqui que dentro desse projeto fala fala-se aqui no montante de mil quinhentos e cinquenta mil quinhentos e oitenta e nove profissionais professores mas aqui não especifica o número de pessoas de auxiliares de professores e eu acho que nós vereadores dessa casa não podemos deixar este projeto para ser discutido na última hora eu gostaria senhor presidente que vossa excelência ou pedisse ou devolvesse para que mandasse um projeto com mais conteúdo da forma que está nós não podemos votar porque se votarmos nesse projeto da forma que está poderemos correr um grande risco então eu gostaria que a comissão dessa casa ou a comissão de educação pudesse analisar melhor antes que chegasse até as nossas comissões e pedir que mande um projeto com mais conteúdo senhor presidente eu estava olhando agora pela gazeta online onde fala da confirmação do corpo da menina Tainá hoje após 25 dias depois dos exames foi contactado que realmente o corpo da menina Tainá era o então encontrado nas ossadas daquele lugar próximo a Viana e também nesta manhã de hoje estivemos ali com a Mara que teve o filho dela morto há 47 dias e hoje também foi confirmado que o corpo do menino foi encontrado os dois homicídios terríveis a violência que atacou essas duas crianças infelizmente hoje nós podemos perdemos já a total esperança de encontrá-los vivos e hoje os familiares já se preparam para fazer o seu sepultamento dando ali um sepultamento digno a essas duas crianças que brutalmente foram assassinadas eu sei da parte ao nobre vereador Léo eu sei da parte vereadora vereadora eu estava agora ali a minha cunhada acabou de mandar uma mensagem vereador Camilo mais uma escola foi assaltada essa madrugada a Jô Carli Gomes Salles aqui em Alto Laje eles não sabem informar se o assalto foi no sábado ou na sexta noite ou no domingo pela madrugada só sabem só que houve o roubo e limpar a escola entendeu é uma situação triste onde a gente está passando só para tentar sobre a questão dos porteiros rapidinho para falar para a vossa excelência na unidade de saúde de Itacoari hoje lá tem o centro de bicicleta tem bicicleta tem tudo e lá está sem porteiro também uma situação complicada que a comunidade está vivendo obrigado vereadora senhor presidente nós podemos presenciar a fala do vereador Léo dos assaltos nas escolas nas unidades de saúde nós sabemos que as câmaras de vídeo e monitoramento das escolas são exclusividade da educação a secretaria de educação através do governo do estado monitoram esses problemas das escolas e quanto a relação aos porteiros nós sabemos as necessidades dos porteiros dentro das unidades de saúde há pouco tempo eu fui chamada na secretaria de saúde a fazer uma reunião com as comunidades ou com a comunidade do Vais São Francisco relatando sobre a falta de guardas de segurança nas unidades na oportunidade foi dito que os custos com esses funcionários seriam altos e que às vezes a comunidade teria que colocar a própria população para vigiar as unidades de saúde e também as escolas nós sabemos que a nossa população trabalha durante o dia e muitas das vezes esses assaltos são acometidos durante o dia sabedores também de que algumas pessoas que cometem esses assaltos são próprias pessoas moradoras dos bairros jovens que às vezes fazem o uso da droga que vão até as escolas as unidades que roubam a própria comunidade para poder fazer o uso dos seus entorpecentes e os seus vícios senhor presidente hoje pela manhã nós tivemos aqui no freio de tronco de vitela um seminário maravilhoso que falava da violência contra a mulher e nessa nessa oportunidade ali estava várias pessoas palestrantes e nós sentimos falta de alguns vereadores dessa casa uma vez que o convite foi extensivo a toda a casa e lá só estava o vereador Elinho foi dado posse também ao novo conselho da violência contra a mulher no município de Cariacica e eu pude ali na oportunidade tanto eu quanto o vereador Elinho falar algumas palavras sobre a violência contra a mulher mas nós sabemos que a violência contra a mulher pouco interessa a alguns homens ou seja mal interessa a alguns homens na verdade a população não tem interesse de discutir violência contra a mulher e eu quero aqui senhor presidente ressaltar que há pouco tempo eu pude presenciar como é difícil denunciar sair daqui dessa casa de leis com o problema que tinha me acontecido no final de semana e fui até a delegacia de Campo Grande e lá fui muito mal tratada muito mal recebida por um policial civil e na oportunidade estava ali comigo uma moça advogada e também o meu filho que é advogado e o impacto da forma que me foi passado da forma que me recebeu me deixou totalmente constrangida constrangida sair dali sem vontade de fazer mais nenhum registro de denúncia e fui até a delegacia da Praia do Canto no local que me informaram e mais uma vez fui mal recebida por um cidadão oficial um policial da civil que um brutamonte com total despreparo disse já são cinco horas da tarde eu encerro às dezoito é você que vai me pagar a hora extra meu filho disse pra ele não concordo com a sua posição não concordo e eu pedi deixa quieto deixa quieto vamos embora porque pra esse cidadão te dar ordem de prisão aqui dentro pouco custa é assim que funciona e aí senhoras e senhores vereadores eu que cheguei da minha forma como vítima com educação não sabia que eu era vereadora ele não sabia eu não me identifiquei como vereadora como uma cidadã comum que teria todo o direito de ser bem recebida numa delegacia de polícia civil mas é essa a realidade infelizmente muitas pessoas usam do poder ou da entidade pra dizer que são bravos e violentos e isso faz com que as mulheres se intimidam de chegar até uma delegacia e aí eu digo imaginem senhoras e senhores eu mulher clara branca cheguei numa delegacia bem arrumada estacionei um carro e saltei e fui acompanhada de um homem advogado de uma outra moça também que é advogada e fui recebida dessa forma sem nem se identificar e nem dizer que o rapaz que estava comigo era advogado imagine as senhoras e os senhores se chega uma mulher de cor negra pobre mal vestida que espancou que foi espancada como que essa pessoa ia receber essa mulher essa cidadã por isso que eu digo e disse hoje pela manhã todos nós temos um lobo mau nas nossas vidas encontramos os lobos maus na vida nem tudo é chapéuzinho vermelho né como fala nas histórias a violência impera no nosso país a violência impera no nosso estado a violência impera nos setores de trabalho as discriminações também e hoje o tema que trouxe ali foi justamente as partes diferentes aonde nós temos que ter cuidado cautela ensinar dar ensinamento senhoras e senhores eu posso dizer que nós temos presenciado vários tipos de violência no nosso município e uma das violências que mais nós temos visto são contra as mulheres no geral no todo quando a mulher ela é esposa de um rapaz que ele é funkeiro falar mulher esposa daquele funkeiro quando fala que a mulher é esposa de um humorista diz a mulher daquele humorista quando uma criança morre que está ali dentro das drogas que vários jovens morrem a mãe é culpada porque o filho estava nas drogas sempre a violência em cima da mulher vereadora ali a mulher é culpada de tudo sendo que a mulher que é mãe a mulher que cuida a mulher que ensina a mulher que abraça e a mulher que se dedica senhor presidente meu discurso de hoje nessa tarde se encerra aqui deixando aqui que todos possam refletir e ajudar aquelas pessoas que procuram seus direitos obrigado gostaria de dizer que o vereador joel da costa acabou de dizer que está com a esposa ao médico quem sabe a mulher dele está grávida já está na hora para ganhar o neném então tomara deus de tudo certo também queria comunicar que o quarto seminário de municipal de combate à corrupção que acontecerá agora na próxima quarta às 14h às 17h e é uma parceria entre a prefeitura e a câmara que terá como palestrante o engenheiro Eugênio Ricas o diretor de investigação do combate à corrupção da Polícia Federal e o Carlos Gabeira que é o procurador da república então todos os vereadores funcionários estão o local vai ser no centro cultural Freire Crivella quarta-feira às 14h às 17h vamos das 15h a gente vem pra cá a gente abre e vem pra cá 14h tá bom é tendo ninguém inscrito mais também o horário já vencido peço ao segundo secretário que faça a chamada dos senhores vereadores vereação de coro desculpa vereador Arilda Araújo presente vereador André Lopes vereador César Lucas vereador Celso Andreon vereador Gigado Esporte vereador Ed Nogueira vereador Ailma Quisóstomo vereador Itamar Alves Freire vereador Bruinha vereador Joel da Costa vereador Jorjão vereador Lelo Couto vereador Léo do IAPI vereador Motinha vereador Renato Machado vereador Romildo vereador Vander Show Ivra do Pessoal Passando votação na matéria na hora do dia requerimento requerimento número 254 17 do vereador Sérgio Camilo Gomes requer a feitura de Votar Caracica formação diferente da segurança das escolas do município coloco requerimento em discussão não havendo votação será aprovado retiram as moções do Vander Show que não se encontra presente com a palavra o vereador Celso Andrion senhor presidente Angelo César Luca demais colegas vereadores pelo presente vereadora Ilma lideranças comunitárias sociais e políticas do nosso município de Cariacica assessores do legislativo também membros do poder executivo bem-vindo a casa ao cidadão que nos acompanha para a TV web para a TV câmera também boa tarde as nossas lideranças que tem acompanhado cuidadosamente as nossas sessões um abraço fraterno e é muito bom tê-los aqui conosco eu solicito o senhor presidente que as moções sejam votadas em bloco e aqui já considerando que as moções do vereador Vander Show que não se encontram e também a do vereador Joel da Costa que também não se encontram obrigado é regimental moções moção 636 do 2017 vereador Celso Andrion moção de congulação em população ao centro da Ana da Procação João Batista ao vinho pro Edel vereador Lelo Couto vereador Lelo Couto vereador Lelo Couto moção de congulação ao colégio Castro Alves pelo belíssimo trabalho deu vida com os times de handball masculino e feminino que acusaram medalhas dos Jogos Solitários de 2017 moção do vereador Itamar Alves Freire moção de congulação a Jaro César Pinheiro de Almeida em comemoração ao Dizional de Direitos Humanos coloco as moções em discussão não havendo votação os programas que estão aprovados em indicações vereador Itamar Alves Freire indicação número 148.017 adequação do horário de funcionamento do laboratório do PA de Nova Rosa da P1 ao horário expediente da unidade coloco indicação em discussão não havendo votação os programas que estão aprovados indicação 148.017 vereador Bruinha limpeza e com de revisão na rua Santa Luzia no bairro Flor de Piranema coloco a indicação em discussão não havendo votação os programas que estão aprovados Joel da Costa retirado ausente do autor indicação do vereador Lelo Couto indicação 1248 contação de médico pediatra para unidade de saúde do Barrio Jardim América coloco a indicação em discussão com a palavra o vereador Edgar do Esporte Boa tarde Boa tarde senhor presidente meia diretora vereadora Dora Ilma público presente público de casa senhor presidente eu faço questão senhor presidente eu faço questão que o livro passe por dessinar porque eu estou em falta de sessão e eu quero assinar o livro de ponto boa tarde eu pedi o vereador segundo secretário Mario Daraújo que faça esse coloco a indicação em discussão não havendo votação senhor presidente aprovado não havendo nada mais a tratar em nome de Deus vou encerrar a sessão convocando a sessão ordinária para quarta-feira brasileira rudimental e aí